Minhas lembranças que me fazem chorar Em minhas sentimentos que eu quero lembrar Quanta coisa aconteceu aqui, ó Deus Mas não vou te deixar A citativa que eu mereço ter Com os momentos bons perante te orei Em coisas que jamais eu vou me esquecer Sempre vou me lembrar Em tua mocidade eu me encontrei É só você ver no peito e me apostei E olha que por tanto eu posso dizer Eu não vou te deixar Agora clama de este Senhor Este ano chego em meio do amor Medo que eu tenha que sofrer Medo que o mal me abordei Acabe minhas coisas pra lutar Eu não vou te deixar Medo com meus sonhos a correr E o amor esteja a explicar Eu não consigo mais acreditar Eu não vou te deixar Não vou te deixar